E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 6 do 3 agora. Vamos lá! E aí O que é que é isso? E agora eu faço o rosto de arrasar Agora eu faço o rosto de arrasar Fiu! 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau! 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 Nossa, vai dar trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 este barco, e vá depois deles. Fase 7 de 1. Valeu por terem assistido e até a próxima.